Antes do vídeo começar galera, quero lembrar vocês do nosso sorteio do canal galera É uma placa de vídeo, isso mesmo, tá aqui no link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo e é nóis! Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo galera Você mesmo galera, eu tô trazendo um mod que vai revolucionar isso aqui Quem fez o mod foi o nosso amigo Chrome, o dono do blog My Summer Car Brasil, viu? Eu achei ele no canal do nosso amigo Koala Então vou ensinar pra vocês como que faz a instalação Tá vendo esse mosquito velho chato mano? Onde você tem que usar vários repelentes todos os dias no My Summer Car Pra ele ficar evitando esse som insurdante Pois é meu querido, seus problemas acabaram Então é isso mesmo, agora nós estamos disponibilizando um mod Que você não precise mais usar, escutar mais esse infeliz né mano? Vamos se dizer assim, a instalação é muito simples Vou mostrar pra vocês, lembrando galera Que hoje ainda, às 8h30, eu não sei se eu vou postar 8h30 ou se eu vou postar amanhã 1h30 Eu vou tentar novamente ir lá emplacar o nosso carro novamente né mano? É, o para-choque tá ali, mas parece que toda vez que eu chego lá O para-choque quer brincar comigo né galera? Isso é muito chato E tá ligando aqui o breguete aqui Pera aí, deixa eu atender aqui pra mim ver o que que é velho Eu vou nem atender não, eu vou desligar né mano? Então vamos voltar aqui E você que tá cansado desse mosquito velho chato mano? Esse insuportável, esse bicho que não... Nossa, que vacalha o jogo inteiro mano Eu vou falar uma coisa pra vocês velho Eu quero saber quem que gosta desse mosquito Não tem quem gosta desse troço mano Então, o nosso amigo Chrome aí O dono do canal Mais Summer Car Brasil Ele disponibilizou esse mod e falou Não, Michael, fica à vontade E nós vamos estar postando pra vocês como que faz a instalação A vanzinha tá aí mano, ó Caso rodinha daquele mesmo modelo Ó, tá rebaixando Eu ainda não acabei o som dela Porque eu tô fazendo alguns projetos novos aqui no canal E tá tomando muito meu tempo Vocês perceberam que ontem 1h30 da tarde Eu fiquei sem postar vídeo justamente por causa disso Mas demorou então Galera, vamos fazer o seguinte Vamos começar a instalar Vamos ensinar vocês como instalar Galera Primeiramente Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão entrar no link que eu vou deixar abaixo aí Que é o canal do Koala Se vocês se inscreverem lá Vai dar uma ajuda muito grande pra ele Ele tem 230 inscritos Aqui ele ensina mais ou menos Basicamente Basicamente não Eu acho que ele ensina tudo Como você instalar desde o início ao fim Beleza Ele ensina perfeitamente como você instala Olha só É Eu vou dar mais ou menos uma prévia pra vocês Vocês vão chegar aqui Dá esse joinha muito bonitinho Se inscrever E vai clicar aqui mano Vai clicar aqui Mod anti mosca Você clicou mod anti mosca Vai te redirecionar Pra página mais summer car Brasil Mano Olha bem pra vocês verem Mosquito kill Beleza Depois que você Clicar aqui pra fazer o download da instalação Ó Vai fazer o download aqui Pera aí que foi abrir um breguete aqui Aí Aí ó O arquivo é bem pequenininho 323 kb Né Você vai clicar em baixar Vai fazer o download rapidex Aqui mesmo Porque o bagulho é muito doido mesmo Fez o O download né mano Fez o download Depois você acabou de fazer o download Beleza Seleciona uma área pra você salvar O bichão Veio parar na minha área de trabalho Galera É isso mesmo Você vai extrair ele aqui Rapidex mesmo Coisa de dois palitos Não tem muito o que fazer Ó Extraiu Beleza Chegou a pastinha linda e maravilhosa Depois que foi feita a extração Galera Vai tá aqui Mosquito kill.txe Você vai copiar né Dar um ctrl c Eu vim aqui com o botão direito E copiar Né E vai colar ele aqui ó Vai colar ele aqui Na pasta É Na arquivo de programa x86 Né Onde vocês tiverem Steam Steam apps Common Mais summer Mais summer É Mais summer Isso Ó Desculpa Aí aqui vocês vão colocar aqui No mais summer Car Né galera E vai tá aqui mosquito kill Vocês vão clicar nele aqui Né Vai Dar next 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 Avançar Avançar Eu não vou fazer isso Porque o meu jogo está aberto Como vocês estão vendo aqui Se eu fazer isso vai dar um crash no meu jogo Mas ele tá perfeito o mod E eu recomendo demais da conta Gente E tem muita gente se perguntando Mike Por que você não postou mod ontem Gente É Eu tenho que acabar o goleta Certo Eu tenho que acabar o goleta E eu não vou Ficar fazendo Eu não vou ficar fazendo Mais mods Porque isso só tá me atrasando Então se vocês puderem Aguardar O sonzeira Da vonzinha Né mano Se vocês puderem Aguardar aí As coisas que eu tô fazendo Vai ser uma boa Porque vocês já vão ter um goleta Né mano Pra dar aquele rolê chave Então Pode ficar despreocupado Que a gente vai voltar Assim a fazer os mods Eu vou tá postando um por semana Vou ver se eu consigo postar um por semana Então você fique atento Né Não esqueça de compartilhar os links Né mano Da descrição Que vai tá aí abaixo Aí Os inscritos Se inscreve aí No canal do pessoal Que tá aí embaixo Né mano Principalmente no canal do Koala Né Não esqueça aí De deixar aquele joinha Aqui nesse vídeo De compartilhar De dar aquele like Porque Véi Vocês são muito doidos Mano Vocês é nóis mesmo Vocês não tem disso não Então Você tá ligado Que a gente faz esses mods aqui Pra Tentar Né mano Ajudar A gente A jogar mais da hora Né velho O máximo possível Então Me dê um pouco de paciência Galera Que eu vou tá fazendo Uma parada bem bacana Pra gente Beleza Vamos tá fazendo Uma parada bem top mesmo É Eu já tive algumas ideias Aqui Eu já tive algumas ideias Não O LP me passou algumas ideias Eu achei bem interessante De fazer também Entendeu É Então A gente vai ver O que eu consigo fazer Mano É Até eu acabar aí O goleta Né Eu vou ver se eu posto Um por semana Enquanto isso Gente Eu vou colocar Eu vou fazer Alguns outros jogos Né Pra que Não fique muito Intenso De mais Summer Caro o jogo Beleza Eu queria dar esse aviso Né E avisar do mod Também Que é uma coisa Bem bacana Eu vou deixar o link Aqui do Koala Na descrição Né Pra vocês Dar uma olhada Lá Entrar E compartilhar Galera Um abração Pra vocês E tamo Todo mundo Junto Velho É nóis Ah E você Que não quer perder Nenhum vídeo Do Microsoft Não esquece De marcar Essa caixinha Tamo junto Tua Tua Tchau, tchau.